Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Paulo Dólez Soares. O canal se chamará Paulo Dólez. E hoje nós estamos iniciando esse canal agradecendo já a você pela sua participação. Muito obrigado. Quero agradecer também inicialmente. A gente sempre pensa que gravar um vídeo, fazer um canal é muito fácil, mas não é fácil não. Então eu quero agradecer ao meu amigo Ari Frello, que ele tem um canal também. Em nome dele, cumprimento a Patrícia, sua esposa, a Mari, que ajuda ele nas filmagens. Também meu grande amigo Chico Abelha, que tem um canal interessantíssimo, um canal muito bom de cultura, que oportunizo as pessoas a terem conhecimento sobre tudo aquilo que acontece na roça. Ele e a Adriana, pessoas de grande sensibilidade. Muito obrigado Chico e Adriana. Gratidão pelo apoio, pela força. Quero também, no meu vídeo inicial, agradecer também aos amigos lá do canal Pais de Três, né? A Flávia, o Rodrigo e todo o pessoal que faz parte da sua família. E não poderia deixar de agradecer ao meu sobrinho Daniel. Muito obrigado, Daniel, por esses momentos, né? Que tá me ajudando aí, aguentando o tio aqui, né? E demais pessoas, como o Sabino Pacheco também, que tá sempre me dando muita força. Então, muito bem-vindos ao canal. Se você gostou, deixe lá depois seu like, como gostei. Faça seus comentários e, se for importante, você também compartilhe com seus amigos. O intuito desse canal, da criação desse canal, é levar um pouco de conhecimento, levar o aprendizado que eu tive ao longo dessa vida que estou tendo até o momento. mais de 50 anos de voluntário, trabalhando, fazendo o bem ao próximo, sem olhar ao outro, né? Então, trazer um pouco sobre isso. O meu canal não falará sobre política, não falaremos também sobre futebol, discussões de futebol. Também não estamos aqui para contestar ou falar sobre religião. Então, o nosso canal será um canal de muita força, de muita fé, levando para as pessoas o ânimo, clarear essa alma, que muitas vezes está tão ofuscada, está tão escura, nos acontecimentos, principalmente o que estamos vivendo nesse momento. Então, muito bem-vindos a esse canal, um canal simples, mas que será colocado todo o amor, todo o coração, para que possa te agradar, para que possa te tocar e fazer algo que possa mudar a tua vida. Não tenho a pretensão de criar esse canal para ter milhões de seguidores, mas o intuito, se um de vocês, se vocês sentirem que está sendo útil, continue me seguindo, continue divulgando e me ajudem também no canal, no sentido de colaborar com assuntos que vocês acham interessantes para a sua vida. E também agradecer muito a minha esposa Ana, companheira, pela força, por estarem sempre dialogando, trocando ideias. E tenho certeza que, ao longo da vida desse canal, ela estará presente comigo, já tenho conversado com ela, no sentido de ela me ajudar. Ela é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de uma alma imensa. Eu acho que vocês terão imenso prazer em conhecê-la e, com certeza, ela vai agregar muito. Mas tudo tem seu tempo, como diz lá na Eclesiastes 13, para tudo a seu tempo. Mas, de modo algum, deixaria de enaltecer hoje o Dia da Mulher. A mulher mais importante do mundo foi Maria, a Mãe de Jesus, o Salvador. desejar também para essas mulheres que têm força, essas mulheres de garra, essas mulheres de determinação, daquela mulher que, muitas vezes, sozinha, enfrenta tudo, abriga no seu coração um mundo de proteção, de preocupação, que abdica, muitas vezes, seus sonhos. parabéns pra você, mulher, todas as mulheres. A mulher é forte sem perder a ternura, sem perder a esperança e sem perder a fé. a todas as mulheres, aquelas que abrigam no coração, apesar, como já comecei dizendo, das dificuldades, dos seus sonhos, muitas vezes, não realizados, das esperanças que dormem e se acordam a cada amanhecer, um novo dia. essas mulheres que trazem dentro de si a esperança do mundo melhor. Acredito muito, muito mesmo no poder, na força que a mulher tem dentro de si. E sempre disse, quem me conhece já sabe, sempre disse que o melhor dos homens não chega aos pés de uma grande mulher. Então fica aqui meu reconhecimento nessa data, nesse momento que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, acredito que a mulher ela tem que ser comemorada, tem que ser enaltecida, tem que ser valorizada todos os dias da vida. O grande, imenso valor que ela tem como ser constituinte da figura de Maria, Mãe de Jesus Cristo. Na humildade, estava lendo agora há pouco, alguém colocou e, se me permite, eu vou colocar aqui com as minhas palavras, na humildade que habita cada mulher, se revela com certeza a graça de Deus. Muito obrigado por você estar aqui me escutando, me ouvindo, me vendo, espero que você continue me seguindo, muito obrigado, até a próxima, fica aqui o meu agradecimento, espero que a gente se veja em muito mais outros vídeos. que a paz do Criador esteja sempre contigo e a tua família. Até mais!